O Luffy passou toda a sua jornada dos mares ajudando pessoas. Todos os seus companheiros e amigos mais próximos estavam com problemas quando eles se encontraram. E se o Luffy nunca tivesse existido, a história poderia ter sido muito diferente. Então você quer saber o que aconteceria se o Luffy nunca tivesse nascido? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje eu estou trazendo um vídeo bem legal. O que teria acontecido caso o Luffy não existisse no mundo de One Piece? O que aconteceria com seus companheiros? E quais seriam as consequências da sua ausência? E pra fazer essas suposições, eu vou usar alguns pontos importantes do mangá. Também é claro que ainda tem muita história pela frente. E alguma revelação futura pode mudar algumas coisas aqui. Mas no geral, o vídeo ficou bem legal. E eu espero muito que você se divirta com ele. Se você gostar do vídeo, eu peço que você deixe o seu like porque isso ajuda muito. E vamos agora para o que teria acontecido se o Luffy nunca tivesse nascido. Bom, pra começar, se o Luffy nunca tivesse nascido em One Piece, não teríamos tantas mudanças nos eventos passados da história. O Garp ainda estaria na Ilha Dawn cuidando do filho do Roger, o Ace. O Ace ainda se encontraria com o Sabo, já que eles se conheciam muito antes do Luffy chegar à ilha. E os dois iriam ficar juntos e compartilhar copos de sake para se tornarem irmãos. Mas a maior mudança que temos é nos acontecimentos a partir da linha original da história. Quando o Shanks chega à Vila Fuxia carregando a fruta do Deus do Sol. Mas como o Luffy nunca nasceu, ele nunca comeria essa fruta. E portanto, nunca se tornaria Joy Boy. E bom, então quem teria comido essa Kumano Mi lendária? Uma das minhas hipóteses que eu até já comentei em outros vídeos é que o Shanks originalmente planejava dar a fruta de Nika para o Ace. Pensa comigo, o Shanks claramente sabia sobre a importância da fruta de Nika. Ele mesmo evitando entrar em conflitos, decidiu atacar o navio da marinha defendida pela Cyperpool apenas para roubar esta fruta. O Shanks foi um dos membros dos piratas do Roger, a tripulação que chegou em Left Tail e descobriu sobre Joy Boy. O Roger fez questão de criar a grande era dos piratas para atrair a pessoa certa e garantir que ela se tornasse o novo Joy Boy. E para isso, ele deixou tudo preparado. Ele deixou o Crocus na montanha reversa para observar todos os piratas que entravam na Green Line. Deixou o Rayleigh em Sabaori, como o único capaz de revestir os navios para que ele visse os piratas que entravam no novo mundo. E deixou o Shanks para pegar a fruta de Nika, encontrar a pessoa certa para comê-la e guiar seu caminho para se tornar o novo Rei dos Piratas. E como sabemos, o Luffy comeu essa fruta por acidente. E considerando a reação do Shanks após ver o Luffy comendo ela, ele com certeza não planejava que ele a comesse. Além disso, sabemos também que o Roger estava ansioso para ter um filho antes de morrer, dizendo que seu filho quem encontraria o One Piece. Então, eu acredito que o Shanks não foi para a Ilha Dawn por acaso, mas para dar esta lendária Akuma no Mi para o Ace, o filho de seu ex-capitão, e assim torná-lo o próximo Joy Boy. E então, se o Luffy nunca tivesse nascido, acredito que exatamente isso teria acontecido. O Shanks encontraria o Ace e daria a ele a fruta do Deus do Sol Nika. Como resultado disso, assim como na linha original, o Ace se tornaria um pirata, sendo o capitão dos Piratas Spade. Ele é derrotado pelo Barba Branca e se junta à sua tripulação. Então, o Ace se tornaria um forte pirata e comandante sob o comando de Barba Branca. Só que ele teria poderes de borracha em vez de seus poderes de fogo. Porém, a maior mudança que teríamos no mundo de One Piece caso o Luffy não existisse, é o destino final de cada chapéu de palha. Começando no East Blue, onde o Luffy saiu em um pequeno barril e chegou no barco da ouvida. Porém, isso não aconteceria. Então, o Kobe seria forçado a trabalhar pelo resto de sua vida no navio pirata. Ele nunca seria inspirado a seguir seu sonho, aparentemente impossível, de se tornar um almirante da marinha. Como resultado, nem ele, nem o Luffy chegam à base da marinha do Morgans, onde o Zoro está morrendo de fome por ter feito um acordo com o Helmepo. Sem o Luffy para resgatá-lo, o Zoro perceberia da pior forma possível que o Helmepo nunca quis manter sua palavra de libertá-lo após 30 dias sem comida. Então, já estando fraco demais por ficar um mês inteiro sem comer, ele provavelmente não teria forças para se libertar e simplesmente morreria de fome de uma maneira horrível e trágica. O Zoro nunca se tornaria o maior espadachim do mundo. Já na Vila Sairup, o plano de três anos do Kuro para saquear a ilha estaria finalmente completo. E sem o chapéu de palha lá para os defender, não tinham ninguém para pará-los. E mesmo que o Sop tentasse avisar as pessoas da aldeia, ninguém acreditaria nele por causa das suas mentiras constantes. Então, no final das contas, o mais provável é que ele e todos os outros aldeões seriam massacrados pelos Homens de Kuro. E assim, o Sop nunca sairia ao mar e nunca se tornaria um bravo guerreiro. Agora temos o Sanji no Arco do Baratie. O Don Krieg planejava dominar todo o estabelecimento e só foi parado pelo Luffy. Mas, neste caso, algo diferente aconteceria. O Krieg só sobreviveu ao Mihawk, que o perseguiu até o Ishi Blue, porque o Mihawk se interessou pelo Zoro e se divertiu com o seu desafio. Com o chapéu de palha nunca existindo e o Zoro provavelmente morto neste momento, o Mihawk simplesmente terminaria o que ele veio fazer. E afunda o resto do navio do Krieg. Porém, esse ainda não seria o fim para o Sanji. Dois anos depois, planejando fazer um casamento arranjado entre a Germa e os piratas da Big Mom, o pai do Sanji, Vinsmoke Jude, ainda iria atrás dele ameaçando atacar o Zef caso ele não se casasse com a Pudim. Então, assim como na linha do tempo original, o Sanji aceitaria o casamento e acabaria sendo assassinado pelos piratas da Big Mom, que planejavam trair a Germa para roubar a sua tecnologia. Enquanto isso, a Nami estava tentando juntar o dinheiro para comprar a sua vila do Arlong. Mas, como sabemos, o Arlong não planejava libertá-la nem mesmo quando juntasse o dinheiro. Por isso, a sua vila nunca seria libertada do domínio de Arlong e seus homens iriam confiscar todo o dinheiro que ela economizou até agora. Então, sem ter nada o que fazer, a Nami teria que continuar trabalhando o resto da sua vida para o Arlong, para que nada aconteça com os cidadãos da sua vila. Já na Green Line, a Laboon nunca se encontraria com o Luffy. E com isso, ela continuaria batendo a sua cabeça contra a Red Line até que, finalmente, ela sucumbiria aos seus ferimentos. Já que ela só parou de bater a sua cabeça porque o Luffy fez uma promessa para ela. E assim, o Brook nunca seria capaz de cumprir sua promessa com Laboon. Já agora, na ilha de Drum, o Chopper viveria sua vida com a Doutora Kureha, sempre assustado em se encontrar com outros humanos. Ele sempre estaria inseguro se considerando um monstro. E então, quando a Paul retornasse à ilha, sem o chapéu de palha para o derrotar, ele expulsaria o Chopper e a Kureha do castelo. E os dois teriam que viver sob sua tirania. Ou morreriam tentando lutar contra ele. Também temos a Robin, que se aliou ao Crocodile para derrubar a Alabasta. No final, sem ninguém para os proteger, o Crocodile provavelmente acabaria matando o Rei Cobra e a Bivi. E possivelmente, também a Robin, que se recusa a contar a ele sobre Pluton. Assim, a Robin morreria sem nunca descobrir que o Sal ainda está vivo ou que a Biblioteca de Ohara foi salva. Já agora, em Water 7, Frank estava vivendo sua vida tranquilamente como chefe da família Frank. Mas, em algum momento, o Lute e os outros agentes da SIP-9 que estavam infiltrados iriam descobrir que ele tem as plantas de Pluton. E com isso, ele seria levado preso até em Slob, onde ou ele dava as plantas para o governo e era preso, ou ele decidiria queimar elas, assim como fez na história original. E provavelmente seria executado. Já agora, o Brook continuaria sozinho, vagando pelas sombras do Triângulo Florian, sem ter o que fazer, apenas relembrando da promessa que ele fez a Labon e dos seus antigos companheiros. Uma coisa bem interessante é que o Moria não seria derrotado. E por isso, ele poderia continuar aumentando seu exército de zumbis e até mesmo conseguir uma sombra forte e adequada para o Ors. E se ele conseguisse isso, ele provavelmente atacaria o Kaido mais uma vez, com a esperança de que com o Ors, agora ele poderia vencer. Mas, mesmo assim, a força do Moria não é nem de perto o suficiente para vencer os Piratas das Feras. E se isso realmente acontecesse, o Moria seria derrotado. E com a sua derrota, o Brook e todas as outras pessoas teriam as suas sombras de volta. E ele estaria livre de novo. Mas não iria conseguir cumprir sua promessa com a Labon, que provavelmente não estaria mais viva agora. Agora, então, entramos em uma outra especulação. O Barba Negra ainda mataria o seu companheiro de tripulação para roubar a Yami Yami no Mi. E o Ace, se sentindo responsável por ele ser um membro da sua divisão, ainda iria atrás dele. Mas a mudança que temos é que o Ace agora possui a Fruta Divina de Nika. E então, temos duas possibilidades. O Ace desperta sua Fruta, se tornando o Deus do Sol e vence o Barba Negra. Ou ele perde e é capturado, assim como a linha do tempo original. Eu, pessoalmente, acredito que ele não despertaria sua Fruta agora. Já que vimos que o Luffy só despertou o seu poder quando estava quase morto. Ou, de fato, ele morreu. E o Barba Negra não estava tentando matar o Ace. Ele apenas queria capturá-lo para se tornar um Shichibukai e ter passe livre para a prisão de Impel Down. Com isso, a linha que eu acho ser a mais certa é com o Ace sendo capturado. E como o Luffy nunca nasceu, ele não invadiria a prisão de Impel Down. E o Jinbe e o Ivankov continuariam presos. E assim, mesmo sem o Luffy, a guerra em Marineford ainda aconteceria. E bom, agora temos uma das coisas mais chocantes que aconteceriam nessa suposição. Barba Negra tenta entrar furtivamente em Impel Down para recrutar os prisioneiros de nível 6 para a sua tripulação. Mas, sem a revolta do Luffy, o Shiryu não seria libertado da sua prisão. Já que o Magellan apenas o libertou para que ele ajudasse a parar a rebelião da prisão causada pelo Luffy. Então, quando o Magellan envenenasse todos os piratas do Barba Negra, incluindo o próprio Barba Negra, não teria ninguém para o salvar. E eles acabariam morrendo. O Barba Negra provavelmente morreria nessa linha do tempo. Mas, enquanto isso, em Marineford, a guerra estava prestes a começar. Mas, as coisas seriam um pouco diferentes desta vez. Provavelmente, o Rayleigh e os remanescentes dos piratas do Roger se juntariam à batalha ao lado do Barba Branca para libertar o Ace. Que agora era muito mais importante por ter comido a fruta de Nika. E a única esperança de mudar o mundo. O Shanks provavelmente iria parar o Kaido como ele fez na história original. Já que o Kaido estava indo para Marineford não como um aliado. Mas, sim, para criar a maior guerra que o mundo já viu. E ele acabaria se tornando um inimigo. Tanto de quem queria resgatar o Ace, quanto da própria Marinha. Ele provavelmente atacaria todos em seu caminho. Então, sem conseguir fazer muita coisa, o Ace acabaria sendo executado pela Marinha da mesma forma. Porém, desta vez é diferente. O Ace agora tem a fruta de Nika. E quando ele está prestes a morrer, sua fruta provavelmente se despertaria. E com esta nova força, eles conseguiriam sair vivos dali. Então, considerando todos esses pontos, em um mundo onde o Luffy nunca nascesse. Muitos locais e personagens, principalmente o Chapéu de Palha, teriam os seus piores destinos. Muitos deles morreriam, seriam presos ou até mesmo escravizados. O Luffy, sem a sua habilidade de libertar pessoas, tornaria o mundo muito diferente. Mas um novo Salvador surgiria. O Ace se tornaria o novo Joy Boy. E bom galera, é bem legal o rumo que o mundo tomaria caso o Luffy nunca tivesse nascido. Teria muitas perdas, mas o equilíbrio do mundo se manteria quase o mesmo. Então, eu espero muito que você tenha se divertido com esse vídeo. E se você gostou, eu peço que você deixe o seu like. Isso realmente ajuda demais galera. E também, se você quiser receber os novos vídeos, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, ative as notificações, porque assim todo vídeo novo chega aí pra você. Então, muito obrigado por você ter assistido e até a próxima.